Cyberpunk novamente, mas essa aqui é interessante, engraçado. CD Projekt Red não quer que você tenha sexo com Keanu Reeves em Cyberpunk 2077 e remove mod. Então assim, aí eu acho que é um pouco de, enfim, hipocrisia, tá ligado? Porque eles fazem um jogo que você pode transar com várias pessoas, mas com Keanu Reeves não pode. O que é curioso, porque tem uma cena de sexo com o Keanu Reeves no jogo. Só que quando acontece, você tá na visão dele, então você não, tipo, vocês entendem? E, mas na verdade provavelmente foi a equipe do Keanu Reeves que pediu isso, eu imagino, pra tirar, tá ligado? Aqui ó, mod de Cyberpunk 2077 que te permitia ter sexo com o personagem do Keanu Reeves de olho silver hand durou pouco tempo. Pessoas que fizeram mod começaram a alastrar-se e essa semana rapidamente esse de Projekt Red resolveu o problema. Nesse preciso momento já não pode entrar na página do mod, da Nexus Mod, que é um dos mais famosos que tem. Nem tão pouco baixar. A City Project Red disse em uma declaração ao PC Gamer que o mod não cumpre com as regras relativas a conteúdos gerados por utilizadores. Devido ao mod usar a imagem de Keanu Reeves numa situação explícita, o estúdio considera que é prejudicial para com os outros. Na verdade para com o ator, provavelmente não gostava que botaram transar com ele, não sei. E assim, o que acontece é que você troca o modelo de personagem. É um mod muito simples que você, tipo, pega a cena de sexo e aí o personagem que você transa, eles trocam. Tiram o personagem que é lá e botam o Keanu Reeves. Então aqui, o que o mod fazia era deixar substituir os modelos dos personagens. Ou seja, não tinha propriamente sexo com a personagem Keanu Reeves, mas com outro personagem que tinha seu modelo por cima. Era isso. E não pode mais. Não querem que você transe com o Keanu Reeves. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode.